O Elon Musk já fez mais uma coisa muito positiva no Twitter. Ele ativou o Birdwatch, que é um fact-checking baseado em comunidade. Vamos entender isso daí, porque é um negócio muito interessante. O Biden não gostou, não. Vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? O Biden fez um post, na verdade deve ser a equipe do Biden, né? Não é o Biden que não vai sentar para fazer post, mas o Biden é velho demais para isso. O Trump, eu não duvido nada que ele mesmo escrevesse os tweets dele. O Biden deve ter equipe para isso. Mas enfim, a Casa Branca botou um tweet aqui, ó. Senhores, pessoas mais velhas, mais velhos estão recebendo o maior aumento no seu cheque do serviço da segurança social. O chefe de aposentadoria deles, em 10 anos, através da liderança do presidente Biden. Então ele está dizendo, olha só, está vendo? Nesse ano, os idosos aposentados estão ganhando o maior aumento da aposentadoria em muito tempo, graças ao Biden, coisa e tal. Aí, o pessoal acrescentou no Birdwatch isso daqui, ó. Os aposentados vão receber um aumento no serviço social, na aposentadoria, devido ao aumento do custo de vida. Porque é devido ao aumento da inflação. O presidente Nixon, em 1972, assinou uma lei em que automaticamente os benefícios são ajustados de acordo com o índice de preços do consumidor. Ou seja, colocou o velhinho debaixo do trem, né? Porque explicou, olha só, é, realmente eles estão tendo um aumento esse ano. Mas estão tendo um aumento porque a inflação foi muito grande. Com a inflação muito grande pela regra, desde lá da época do Nixon. Nixon, pra quem não sabe, foi um presidente americano lá nos anos 70, né? Muito tempo atrás. 70? Não, 60, né? Nixon foi 60. Enfim, muito tempo atrás e, não, 70. Ele tá aqui, ó, 1972. Então, ele tem esse aumento automático dos benefícios e aposentadorias, né? A Casa Branca, depois, ela apagou esse post aqui porque não gostou do fact-checking logo aqui embaixo, né? Agora, aí que você tá. Como é que é esse fact-checking? Porque não são as agências de checagem de fato, né? E, sim, é isso aí. O que que acontece? O Twitter já tinha percebido, lá atrás, que essas agências de checagem de fato, na verdade, são extremamente políticas. Elas escolhem o tweet que elas querem, as vítimas, digamos assim, entre aspas, do que vai ser checado. E elas têm um peso muito grande em termos de carga política, todas à esquerda. Então, como é que o Twitter... O Jack Dorsey é um cara meio intermediário. Ele é um cara um tanto libertário, assim. Então, ele não queria tanto essa interferência das agências de fact-checking, né? Então, qual que foi a proposta que ele fez lá atrás? Ele criou o Birdwatch. O Birdwatch é uma abordagem baseada na comunidade para desinformação. E como é que funciona isso? Um monte de pessoas, não é qualquer pessoa do Twitter, um monte de pessoas que recebem esse direito podem comentar em um post, qualquer tweet, incluir uma observação para complementar a informação daquele tweet. Mas não é automático. Não é qualquer pessoa botar fact-check em qualquer caso, não. Depois, outras pessoas vão votando, outras pessoas dentro dessa comunidade, vão votando se aquele complemento está legal ou não está legal, sugerindo alterações e coisa e tal. E quando aquilo atinge um determinado número de votos, então se aquele comentário que foi colocado ali, um monte de outros checadores concordam com aquilo, aí aquilo aparece, como foi o caso aqui, né? Então, isso já foi feito lá na época do Jack Dorsey, só que o Twitter não tinha coragem de botar isso. Por quê? Porque o Twitter era de esquerda. O Twitter estava muito confortável com as agências de fact-check em esquerdistas, que só checavam o que interessava para elas e só diziam o que interessava para elas. E eles temiam esse Birdwatch, né? Porque justamente fica muito menos tendencioso. Você pode dizer que ainda é uma comunidade que pode ter tendência, né? Se você pegar essa comunidade, se não me engano, a experiência estava em 6 mil pessoas. Essas 6 mil pessoas, se forem muitas de esquerda, tem uma chance de ir para um lado ou para o outro. Mas olha aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o quê? 4 ou 5 agências de checagem de fato. Todas elas de esquerda. Nenhuma de direita. Aliás, agora parece que tem uma agência de checagem de direito aí, mas o pessoal dos jornais evita e coisa e tal, né? Nem leva em conta e coisa e tal. Então, esse que é o problema. Repara, você ter 4 ou 5 é uma coisa. Você ter 6 mil, por mais que tenha alguma tendência para um lado ou para o outro, acaba sendo tanta gente que distribui a coisa e você acaba tendo uma checagem um pouco mais honesta. Uma checagem um pouco mais balanceada, né? Então, fizeram isso. O Biden não gostou não, cara. Tiraram depois o tweet porque o fact-checking chamou a atenção deles. Então, o que o Elon Musk fez? O Elon Musk fez isso daqui? Não. O Elon Musk só ativou uma coisa que já estava pronta. O Birdwatch já existia. Eu já tinha até feito um vídeo sobre isso, tá? Você procurar um vídeo antigão lá do Visão Libertade. Isso aqui é uma iniciativa que já tem muito tempo. O Jack Dorsey já propôs esse negócio, já implementou, estava tudo pronto para colocar no ar. Só que aí o pessoal falou, não, deixa para lá, não coloca não, porque, né? Tá bom, as agências de checagem de fato estão bom, está tudo bem, coisa e tal. Sabe como é que é? Agora o Elon Musk foi lá e botou o pau na mesa e falou, não, vai botar o Birdwatch para frente. E aí, eu gostei do resultado, né? E não foi só esse tweet, não, tá? Tem mais tweets desmentidos também. E vai ter do Trump também, vai ter de quem quer que seja, que estiver no tweet, vai poder ser checado. Checado por essa agência. Achei um mecanismo muito bacana, muito inteligente e direcionado para a situação das redes sociais, né? Que você precisa ter sistemas de checagem de informação, eu concordo. Assim, a fake news, a notícia errada em si, é uma coisa ruim. Agora, aquele negócio, a notícia errada em si, quando é corrigida apenas as notícias que interessam para um lado do espectro político e apenas com a opinião daquela pessoa, não, não pode. Tem que ser uma coisa realmente isenta, tem que ser um negócio totalmente isento. Ou então é melhor deixar a fake news sair mesmo e o próprio mercado controla isso, né? Você, quando começa a receber muita fake news de uma origem de informação, você passa a desconsiderar aquela origem de informação como válida. Então, com o tempo, isso tende, o próprio mercado tende a equilibrar a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.